Olá gente, tudo bem? Aqui é a Horrorina de novo no canal de Gori. Gori me pediu para fazer um vídeo conversando com vocês sobre umas coisinhas, mas aí eu decidi, já que minha previsão ainda não deu certo, mas vocês aguardem porque ela vai dar, porque eu dificilmente erro e vi que muita gente me criticou no vídeo anterior, aquele em que eu participei, já disse para a Gori, Gori, Pare com vídeo todo dia, que ninguém suporta ver sua cara feia todo dia no seu vídeo, certo? Eles já suportam um vídeo sim e outro não, mas todo dia fica complicado. Agora eu quero dizer para vocês, já que vocês disseram que eu não sei, que minhas previsões são todas furadas, eu quero pedir que deixem nos comentários desse vídeo, além de um like, claro, deixem alguma pergunta para mim, certo? Que eu possivelmente vou ver se as perguntas forem suficientes, fazer uma live, certo? Uma live um dia de noite, respondendo a pergunta de vocês. Então eu vou me dispor a esse prejuízo para a minha imagem no canal de Gori, para poder dizer para vocês e responder as perguntas, certo? Mas não precisam ser perguntas sobre previsões do futuro, porque a gente já sabe que o futuro desse canal não está muito claro, não, né? O futuro não é muito azul. Mas eu vou me dispor a falar com vocês algum tempinho de minha agenda, que minha agenda anda muito complicada. Inclusive, eu ia até fazer um vídeo do Dia Internacional da Mulher, mas aí eu tive uma indisposição, além de minha agenda não ser compatível com a agenda de Gori, certo? Vocês dêem um olhar no look, olha o look de Horrorina. Horrorina faz também, eu vou fazer também no vídeo no canal de Gori. Vou fazer um vídeo falando sobre beleza, porque outro dia me perguntaram se criança pode ser maquiada. Aí eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, não é? Mas eu vou responder futuramente. Então, como os vídeos de Gori ultimamente estão sendo muito curtos, coisa de um minuto, dois minutos já está bom demais. E eu já gastei muito minha imagem aqui nesse vídeo, certo? Olha só meu look de hoje. Muita gente me chama de tubeira na rua, eu não sei o que é tubeira. Também não quero saber, eu não sei qual é o novo tipo de xingo que está tendo ultimamente. Acredito que esse seja mais um desses. Mas enfim, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Que vocês tenham um ótimo dia. Mês, né? Porque o dia já passou. Internacional da mulher. E deixem aí algumas perguntinhas. No máximo umas 20 perguntas, as primeiras 20 eu vou responder. Passando disso, a gente vai ver qual que está ao meu alcance de poder responder. Um beijo para todas as mulheres, um abraço para os homens e horrorinho na volta a qualquer outra hora. Aqui no canal de Gori, se minha previsão não tiver certa.